A gente vai gravar aqui um vídeo, assim, ele vai ligar pra uma pessoa, aí a palavra que eu jogar pra ir aqui, aí ele vai ter que inventar alguma coisa com essa pessoa, aí tem que falar com ela usando essa palavra, entendeu, entendeu? Poxa, a gente vai ligar agora pra Beatriz. Bia. Vamos lá. Primeiro tem pra ver se é latente, né? Segunda, segunda. Pão. Pão. Alô, é Beatriz? É Beatriz? É Beatriz? É Beatriz? É. É que eu queria te dizer que eu levei um tiro aqui, tô passando mal. Eu levei um tiro, tô passando mal aqui, ó. E foi o cavalo, deu um tiro em mim, ó. Nossa! Onde o sapato entra, mas é da rede? Como é? Onde o sapato entra, mas é da rede? É, não. O cavalo era porra, ele tava no outro porra, aí ele deu um tiro em mim. Não, não é sério, tô falando sério. E o sapato foi... Foi uma Dilma. Eu tentei raptar a filha de Dilma, mas não mandou pro cavalo ter em mim. Ah... Que espelho de gringo do caralho, né? Você tá aí perto? Oi? Tá aí perto? Não, é que eu queria falar que o Marco Mariguito tá aqui por perto. Oi? O Marco Mariguito tá aqui por perto. Ele tá aqui. Ele tá com a Aedes aegypti. A Aedes aegypti. Ele tá... E ele tá com a Aedes aegypti. Ele tá com a Aedes aegypti. Ah, ha, ha. A Aedes aegypti, ele tá... E ela acabou de tirar a camisa do Marco Mariguito, se tu vier só os ônces. Sai, viado! Sai daqui, viado! Ei! Eu tô com ele boboia. Ah, tá doendo demais, não é? Ei! Bia! Ô, Bia! É porque a gente tá fazendo o vídeo do canal, aí você tá se podendo. Você conheceu tudo. Dá um outro canal! Dá uma aí, Bia! Dá um outro canal! Manda um salve! Manda um salve! Salve o canal do Tornomo! Manda um salve, mãe! Salve o canal do Tornomo! Tamo junto, tamo junto! Valeu! Valeu, passe e passe! Tamo junto! Valeu! Segunda pegadinha. Agora a gente vai fazer com o Caíro, com o parceiro da gente, morando lá em cima. Agora vai ser a verde, Matheus. Vai lá, Matheusinho, pra ele. Na nova, vim. Eu vou lá, Matheusinho, pra ele. Não, não. Não, não. Não, não é porque os cabanecer aqui não são tão pênalti na escola. Os cabanecer aqui são tão pênalti na escola. Na escola? Sim. Sim. Dizem que parecia um pinho. A polícia do Carvalho saiu aqui do meu peito e parecia um pinho. A polícia do Carvalho disseram... Sai, 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 sai pelo âmbito, foi? Saiu pelo âmbito. Isso. Carvalho, tá dizendo aí. Aí, disse que Dilma ia morar pra perder, pô. Não pendeu? Sim. Sim, Dilma. Dilma não serve. Por que que não queria entrar nos canais com os porno? Sim, entrar no cílios com os porno? Ah, pois não? E eu soube que tu levou uma queda de cavalo, foi? Não, eu não quero um cavalo. Puxa, agora os cavalos estão me inventando história aí, pô. Eu vim do Pedro na escola, eu vou querer um cavalo. Comer um grilo. Vocês estão gravando aí? Não, não, pô. Me disseram que comer um grilo. Hã? Não, não. Mas tu não tá me dizendo isso aí, não. Com grilo de suína? Oi? Tu não tá com grilo de suína, não, não? Eu não. Poxa, esses cavalos negros. Disse aqui que eu parecia uma puta na esquina, quando me vi. Ah, foi isso aí, bora ver isso aí. Vamos cobrar uma passiva esses cavalos aí. Rodando a bolsa. Rodando a bolsa na esquina. O que que eu tinha? Não. O que? O que? O que é que pode não? Não, poxa, é certo que vai na monstera aqui, ó. O que é? Isso aqui vem gravando preto, mesmo na tua casa. �... Não sei a você, viu. Eu não sei a você. Eu não sei a você, viu. Ou se tiver gravando. Me botar aí. Hahahaha. Nós tamo gravando, papai. Tu passa igual. Agora tu vai te levar no sol. Manda o salão aí, tá garoto. Escorra aí. Salão aí, escuro. Daaaah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!